E aí beleza? Aqui quem fala é o Mukha trazendo para você dicas para iniciantes no Forza Horizon 4. Como eu quero fazer dicas para iniciantes no Forza Horizon 4 na configuração de tunagem, hoje eu quero começar mostrando o básico de como que você faz para copiar as peças de qualquer tunador no Forza Horizon 4. Como você está vendo aí, hoje o carro do exemplo é um Aston Martin Vantage 2018, só que essa dica você pode usar com qualquer outro carro que você tenha comprado, mas você não pode colocar a configuração de tunagem, a não ser que você coloque a configuração de tunagem da pessoa que você quer copiar. Então lembre-se, essa dica só vai funcionar para carros que você acabou de comprar. Então vamos imaginar que eu compartilhar a configuração de tunagem desse Aston Martin Vantage, e você quer copiar as peças que eu coloquei no carro e você quer fazer a sua própria configuração de tunagem. Não se esqueça, para mim trazer mais vídeos como esse para você, eu preciso do seu feedback, então deixa um like aí, e o mais importante, deixa um comentário no final desse vídeo para ele dar mais relevância. Então vamos imaginar que você viu que minha configuração de tunagem está com as peças melhores que a sua, e você quer copiar só as peças para você fazer a sua própria configuração. Então vamos imaginar que você acabou de comprar esse Aston Martin Vantage 2018 na loja, e não colocou nenhuma configuração de tunagem. Você vai colocar a minha configuração de tunagem, para você copiar as minhas peças, para você fazer a sua própria configuração. Depois que você comprou o carro, é só você vir aqui em oficina, e aqui no canto direito vai estar escrito aprimoramentos e tunagem. Você vai entrar ali, entrando em aprimoramentos, você vai à direita de novo e encontrar novas tunagens. Aqui em encontrar novas tunagens, você vai apertar aquele botão que está ali embaixo para buscar tunagem. Vai abrir essa tabela aqui, aí primeiro você vai aqui em criador. Aqui você vai colocar a minha gamertag. Lembrando que é importante você ter certeza que você está colocando a tag da pessoa corretamente. Depois é só clicar em enter, depois em buscar. Pronto, vai aparecer a configuração de tunagem que eu compartilhei. É só você clicar nela e baixar e instalar. Depois que você baixou e instalou a configuração de tunagem da pessoa que você quer copiar os aprimoramentos, você vai vir para essa tela aqui. Eu baixei a configuração de uma pessoa aleatória para dar certo o exemplo. Aí você vai entrar aqui em aprimoramento personalizado. Quando você clicar aqui, vai dizer que esse arquivo está bloqueado porque ele não é seu. E ele vai perguntar se você deseja remover essa configuração. Você vai dizer que sim. Quando você faz essa ação, você vai entrar em oficina de aprimoramentos sem a configuração de tunagem da pessoa que você baixou. Mas observa isso. Você entra aqui, por exemplo, em conversão. Troca de conjunto de transmissão. Se você entrar aqui em conjunto de transmissão, você vai observar ali que no canto esquerdo está escrito adquirido. Ou seja, essa configuração de tunagem que você baixou vai estar registrado tudo o que o cara adquiriu como aprimoramentos no carro. Então é só você clicar e pegar tudo o que foi adquirido. Depois você entra aqui em troca de motor. E se aqui está dizendo que não foi adquirido, que não está escrito aqui adquirido, é porque a pessoa está usando o motor estoque. Mas toma cuidado. Geralmente quando o PI não bate, é porque não está mostrando o motor ou o turbo. Mas isso raramente acontece. Mas fica atento quanto a isso. Aqui na parte de aerodinâmica e aparência é o mais fácil. Porque você, de cara, já dá para você observar do lado de fora do carro se ele usou o aerofólio ou o para-choque de corrida. Mas se você tem dúvidas, é só você entrar aqui e observar. Se aqui não está dizendo que foi adquirido, é porque ele não colocou. E aqui também no aerofólio traseiro. Se não está adquirido, é porque ele não colocou. Aqui em pneus e aros. Composto de pneus. Aqui está dizendo que ele está usando pneu de corrida. Então a gente vai instalar, porque está adquirido. Se você observar nos outros aqui, não está adquirido. Então ele adquiriu o pneu de corrida. Então vamos instalar. Largura do pneu dianteiro. Não foi adquirido nada. Então ele está usando estoque. Largura de pneu traseiro. Foi adquirida a última opção. Então vamos instalar. Estilo de aro é muito fácil também. É só você observar do lado de fora do carro Qual o estilo de aro que ele está usando. Aí se você conhece bem os modelos aqui, dá para você descobrir. Onde está escrito adquirido, é só instalar. Caso você não saiba, você não viu. É só no final você observa se ele colocou um pneu mais pesado ou não. Aqui no tamanho do aro dianteiro, é um pouco complicado. Mas você pode observar aqui, se ele adquiriu ou não. Aqui está dizendo que ele não adquiriu. Tamanho do aro traseiro. Ele não adquiriu. Largura da pista. É bom olhar também se ele adquiriu. Não. Traseiro. Sim. Conjunto de transmissão. Vamos ver se ele colocou alguma coisa. Embreagem. Não foi adquirida. Transmissão. Foi adquirido. Então vamos instalar. Linha de transmissão. Não foi adquirida. Diferencial. Foi adquirido. Plataforma e controle. Freios. Não foi adquirido. Molas e amortecedores. Vamos ver se ele adquiriu alguma coisa. Nada. Então ele está usando molas e amortecedores e estoque. Barra estabilizadora dianteira. Foi adquirido. Então vamos instalar. Barra estabilizadora traseira. Foi adquirido. Então vamos instalar. Reforço no chassi. Não foi adquirido. Redução de peso. Redução de peso de corrida. Foi adquirido. Então instala. Vamos dar uma observada aqui no motor. Porque a gente não preencheu ainda. Entrada. Admissão. Não foi adquirido. Sistema de combustível. Não foi adquirido. Ignição. Foi adquirido. Escapamento. Foi adquirido. Eixo de comando. Não foi adquirido. Válvulas. Não foi adquirido. Cilindrada. Foi adquirido. Pistões. Foi adquirido. Turbo duplo. Foi adquirido. Intercooler. Não foi adquirido. Você está vendo ali que ele pula para S2. Então parece que a gente já completou. Volante do motor. Não foi adquirido. Mas é sempre bom a gente observar. Como você viu aí. É muito fácil você copiar as peças de aprimoramento. De qualquer tonador que tenha experiência no jogo. Não se esqueça. Para mim trazer mais vídeos como esse para você. Eu preciso do seu feedback. Então deixa um like aí. E o mais importante. Deixe um comentário no final desse vídeo. Para ele dar mais relevância. Como você viu. Aquele método é muito simples. É só você instalar a configuração de tonagem em um carro novo. Entrou em aprimoramentos. E você pode ver tudo que foi adquirido. Você instala no seu carro. Só que tem algumas situações que pode atrapalhar isso. Vamos imaginar que você comprou esse Aston Martin aqui. E ele é edição Forza. É um carro que você não encontra na loja para comprar. E você já instalou uma configuração de tonagem nele. Só que você descobriu que outra configuração que você achou está melhor. Só que não tem como você descobrir as peças dessa maneira mais fácil. Existe outra maneira que é um pouco complicada. É como um quebra-cabeças. Vamos imaginar o seguinte. Você instalou a configuração de tonagem da pessoa. Aí o que você pode ver aqui de cara. Só de observar aqui. Eu instalei a configuração dessa pessoa. E não tem como eu descobrir daquele método as peças que ele usou. Já dá para mim ver que ele está usando a roda original. Ele não está usando aerofólio de corrida. Ele não está usando o para-choque de corrida. Não tem gaiola de proteção dentro do carro. Que seria o reforço do chassi. Então só de observar aqui. Já dá para mim ter uma ideia do que ele colocou no carro. Só não dá para mim ver se o pneu ele colocou de corrida ou de estrada. Mas dá para mim ver se ele colocou o pneu de rali. Então nesse caso observando por fora. Já dá para mim ter uma ideia do que ele colocou no carro. Só que eu preciso saber se ele colocou o motor. Se ele colocou o turbo. Então como que eu faço de outra maneira para descobrir isso. É só você entrar em aprimoramentos. Aí você vem aqui em minhas tonagens. Com a tonagem da pessoa já baixada. Já dá para você anotar essas informações aqui. Potência 507. Torque 783. Peso 1308. Dianteira 53%. Cilindrada 5700. Você anota no papel essas informações. E você vai montando o carro até você chegar nesses números aqui. É importante você anotar também a digeribilidade. Velocidade final. Aceleração. Aquelas informações ali é muito importante também. Depois que você anotou essas informações. É só você entrar em aprimoramentos novamente. Aí você entra aqui por exemplo em conversão. Aqui a gente sabe que os carros. A maioria o pessoal usa tração nas quatro rodas. A questão do motor. É muito simples. É só você observar a cilindrada. Se você observar aqui nas estatísticas apertando a seta para cima. Você vai ver aqui bastante todas as estatísticas do carro. A mais importante é essa aqui. Onde você vê a potência, torque, o peso, a dianteira do carro. E você vai combinando as peças até você chegar nesse número. Observa ali na cilindrada que quando eu desço aqui para o motor estoque ela fica três mil. Geralmente você vai entrar aqui, você vai aumentando e achando aqui a cilindrada até você chegar em cinco mil e setecentos. Então a gente já descobriu o motor do carro. Caso você colocou uma cilindrada aqui e ela não bate com esse número. Quer dizer que aqui nos aprimoramentos, aqui na parte de motor. Você vai observar aqui que aqui tem cilindrada também. Então você pode às vezes aumentar aqui ou descer até você chegar na numeração de cilindrada. Que é cinco mil e setecentos. Essa parte aqui é um pouquinho complicada. Caso você tenha dúvidas, será que ele colocou um turbo? Como que eu faço para saber se ele colocou o turbo? É só você ir lá fora na rua com a configuração de tonagem da pessoa instalada. Aqui do lado de fora para eu saber se a pessoa colocou o turbo é muito simples. Eu aperto a seta para baixo para eu ver a telemetria. E ali em ganho, observa que ali em ganho está escrito menos 0,76. Aquilo ali é o turbo. Aquilo ali quer dizer que é o turbo do carro. Se não tiver número nenhum, tiver 0,00 é porque a pessoa não colocou o turbo. Então já dá para a gente descobrir se ele colocou o turbo ou não. Como você viu, aquela parte ali é um pouco mais complicada. Mas se você anotar os dados e observar essa parte externa do carro. Se ele usou o para-choque dianteiro de corrida, aerofólio. Se ele colocou uma roda diferente, uma roda que para você é mais pesada. Você viu que a roda está muito grande, então ele aumentou o tamanho do aro da roda. E você anotando aquelas informações de cilindrada, torque, potência, digeribilidade do carro. Já dá para você ter uma ideia. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa dica básica para iniciantes em configuração de tunagem no FOSO Horizon 4. É importante que você deixe o like aí. Deixe um comentário no final do vídeo para dar aquela relevância. E até a próxima dica. Tchau. 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 Tchau.